Música Considerado um dos maiores eventos do país sobre o turismo como ciência, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos foi lançado em café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O evento ocorre entre 12 e 14 de abril no município da Serra Gaúcha. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori e representantes da região. Eu acho que esse fórum representa uma grande oportunidade e talvez única para aproximar, debater e construir e ampliar as perspectivas sobre a indústria turística. E mais, oferecendo conhecimento acadêmico e também, por que não dizer, as práticas que têm que ser aplicadas no turismo. O fórum é direcionado a representantes do turismo nacional, proprietários de destinos turísticos e legisladores. O objetivo é trabalhar o turismo como atividade econômica sustentável. Chegou o momento de nós discutirmos mais profundamente o turismo. Nós precisamos, em alguns momentos, de regulamentação, porque a sociedade brasileira se formou desta maneira, não é? E em alguns momentos de desregulamentação. Nosso objetivo é discutirmos várias coisas. Por exemplo, o Airbnb, da forma como ele está colocado no Brasil, é a forma como o mundo está fazendo a mesma discussão? O Uber também. Muita gente fala assim, nossa, mas tentar regulamentar o Airbnb, o Uber, é coisa de país de terceiro mundo. E eu sempre faço um desafio para as pessoas. Pesquise nos principais países, nos principais destinos turísticos do mundo, se houve ou não houve alguma espécie de regulamentação ou desregulamentação do setor com quem eles competem. Então, o fórum vai passar a debater este ponto, como até mesmo os planos físicos urbanos das cidades. O que pode ser construído? Como deve ser construído? Será atrativo para o turista? Não será atrativo para o turista? Será que as pessoas saem de São Paulo de um congestionamento para encontrar um congestionamento engramado na Páscoa, por exemplo? É isso que a gente quer? Como é que nós vamos fazer esse debate? O fórum vai tratar disso de forma científica.